Salve, salve, seja muito bem-vindo, eu sou Edirland Soares, você está no canal Vigilante QAP, maior canal de segurança privada do mundo. Hoje aqui no Papo QAP, número 4, estou aqui com meu amigo Carlos Américo e Américo, tudo jóia? Tudo jóia, é um prazer fazer parte aí do quarto episódio aí do podcast do Vigilante QAP. Show de bola, show de bola, é um prazer receber o Américo aqui, o Américo já trabalhou comigo duas vezes em duas empresas diferentes, né Américo? Já ralamos muito, né? Equipar e partir várias vezes, né? Ô sofrimento, hein, bicho? Aí sofri, hein? Pessoal, esse podcast aqui é um oferecimento da Casa do Atirador, Casa do Atirador tem tudo que você precisa, equipamento militar, você que gosta de ter uma calça operacional, ter o seu equipamento operacional, o seu EDC, você encontra lá na Casa do Atirador, Casa do Atirador também, você consegue tirar a sua posse de arma, o seu porte de arma, posteriormente a isso, tem toda assistência jurídica para te ajudar, Casa do Atirador também, você consegue comprar o seu armamento, você consegue entrar em contato com eles aqui na descrição aqui, tem um arroba do Instagram deles, onde também vou deixar aqui o WhatsApp para você entrar em contato, você que tem um desejo aí de tirar a sua posse de arma, ter o seu porte de arma, ter o seu próprio armamento, não deixe de entrar em contato aqui, ó, Casa do Atirador, beleza? Lembrando também, um oferecimento aqui também do nosso podcast, Instituto Edilan Soares Treinamentos, você que quer crescer na área de segurança privada com treinamentos aí que vão enriquecer o seu currículo, fazendo chamar a atenção das empresas com um currículo que chama a atenção, Instituto Edilan Soares, treinamentos.com.br, vou deixar promoções aqui para você na descrição desse vídeo, na descrição do vídeo também eu vou deixar meu e-book gratuito para você, Segurança Privada Direito, são leis do direito que todo profissional de segurança precisa conhecer, Américo, você já passou por alguma enrascada que se você não conhecesse a lei você ia se ferrar? Olha, sempre passa, né? Sempre passa. A gente trabalha na área de segurança, tem que ter conhecimento. Se você não conhecer a lei, você está ferrado, então estou deixando ali para você gratuitamente ali, para você baixar Segurança Privada Direito, você não vai ter aquele livro gigante de direito não, somente aquelas leis que você precisa conhecer para não entrar no enrascado, o link está na descrição, é gratuito, vou deixar também ali, quando você baixar esse e-book, você vai ganhar de graça também 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso. Show de bola, Américo. Américo que tem o Instagram dos veteranos. Fala para nós, Américo, quem é o Carlos Américo? Bom, Carlos Américo, você já falou, né? Carlos Américo. Brincadeiras à parte, eu sou aqui de Vila Velha, né? Aqui do Espírito Santo. Morei um tempo aqui na Serra, depois voltei para Vila Velha, quando eu me alistei nas Forças Armadas, com 18 anos, eu me servi e por lá fiquei e não retornei mais, né? Casei, constitui família em Vila Velha. Em Vila Velha. Mas meus pais são aqui da Serra. Show de bola. Américo, e você foi do Exército Brasileiro, né? Durante muito tempo, depois você migrou para a Segurança Privada e criou ali, acho que bateu a saudade, você criou ali a página dos veteranos. Começou com o Bloco, como é que começou o Veteranos? Olha, o Veteranos, ele começou numa brincadeira, né? Uma brincadeira de amigos. A galera do ano de 2005 resolveu fazer um encontro dos veteranos, né? Da turma de 2005, no ano de 2015, quando eles completavam 10 anos aí do serviço militar, onde todo mundo participou ali junto. Então a gente fez um churrasco, inclusive aqui na Serra, e ali criou, ali foi criado a página dos veteranos. Eu criei a página para convidar a galera, né? Uma página para convidar os amigos, conseguir encontrar através do Facebook, que tinha essa facilidade do Facebook. E aí nasceu, eu fui o herderizador, criei, e eu comecei a dar manutenção e foi embora. Onde nasceu ali a página, agora com o Instagram e a loja virtual também. Rapaz, é um sucesso, né, cara? Cara, eu lembro que do nada seu Instagram deu aquela guinada assim, né? Que você até falou, rapaz, meu Instagram tá voando, cara! Porque, cara, se você olhar, cara, grande parte das pessoas, eu não vou falar que não é a maioria, né? Mas, pô, muita gente que eu conheço passou pelo exército, né, cara? Quem não passou, queria passar, né? É, então assim... Tem o serviço, aquele serviço militar obrigatório, que querendo ou não, em cada cidade ali onde tem o serviço militar obrigatório, uma grande maioria, uma grande massa dos jovens tiveram oportunidade de servir, e aqueles que não tiveram, eles gostam da área, tanto que acabam migrando também para a segurança. Rapaz, você acredita que eu fugi desse negócio aí? Engraçado, né, cara? Depois que eu cresci, assim, eu falei, pô, poderia ter servido o exército, né, cara? Bate arrependimento, né? É, porque nessa época dos 18 anos, era só cachaçada, cara, mulherada, cachaçada, eu não queria saber de nada disso, não, e eu estava morando aqui, aí um colega meu falou, ó, se você quiser servir, você vai ter que pegar um endereço lá de Vitória, eu falei, eu estou fora, fui lá, me alistei, e você também, da mesma cidade que eu, você teve que pegar o endereço de lá, como é que você fez? Foi engraçado, eu já tinha o desejo, eu gostava da área, sempre gostei, conheci através de filme, né, via filme de guerra, essas coisas, eu tinha um vizinho que ele era policial militar, então, aquilo, pô, gerava aquela ânsia, aquela vontade de querer servir, perguntei para o meu pai, que o meu pai morava em Vila Velha, ele, cara, para servir, tu tem que se alistar lá, aqui na Serra, você já vai ser juramento da bandeira direta, não fica. Com o Gaguinho lá, tem um cara que era gaga da minha época. E meu pai, inclusive, ele trabalhava próximo à escola de alistamento, né, aqui na Serra. Então, eu peguei o endereço da minha avó, que morava próximo ali ao batalhão, em 38º BI, onde eu tive a oportunidade de servir, me alistei na junta de serviço militar lá em Vila Velha também, e aí foi onde eu fiquei, consegui ficar, né. Eu me mudei para Vila Velha no período de alistamento. Mas você se mudou depois que já te chamaram, ou você se mudou para poder entrar? Eu me mudei depois que chamaram. Ah, depois que chamaram. Foi fácil para você, né? Porque a minha avó, ela morava a dois quilômetros do batalhão, então, assim, eu estava dentro da região e eu fazia parte dos requisitos para servir, né, tinha altura, já tinha terminado os estudos, então isso tudo vai contando e vai juntando aqueles pontinhos que é na hora que, de decidir quem vai ou não ficar, você fica. Só para você entender por que que a minha cidade não pega, né, se eu tiver errado você já me corrija também. O que eu fiquei sabendo é que tem que ser da cidade onde tem ali o 38º ali, né, ou uma cidade que é vizinha. Se você tiver uma cidade entre a cidade vizinha e onde está o batalhão, você não consegue... Consegue. Na realidade, eu acredito, eu nunca entrei a fundo para pesquisar isso, tá, Ediland? Mas existe um raio de até tantos quilômetros que pode servir. Eu posso estipular ali um raio de até 15 quilômetros, que vai dar aqui no máximo em Vitória, alguns bairros aqui de Cariacica que conseguem ficar. Então, eu, quando eu fiquei sabendo disso, eu vi que fazia sentido, porque quem era de Cariacica... Não ficava. Não ficava não? Não pegava não de Cariacica? Só os bem mais próximos ali, que é divisa com Vila Velha e Rio... Então, realmente, é do jeito que você está falando aí mesmo. É um raio de quilometragem. Caramba, cara. Então, assim, aí você entrou num exército. Quando você entrou ali, o primeiro ano é pauleira, né? O primeiro ano é pau. Como é que foi? Conta pra gente essa experiência aí, cara. O que você fazia no primeiro ano? Você era cozinheiro? Não. Não. Pé de banho, né? Não. O pessoal zoa o cara que cozinha, né, cara? O pessoal zoa muito, mas é a galera que ajuda a gente muito lá, tá? Com certeza, né? Você tem que falar bem também, senão você vai comer mal, né, pô? Exatamente. Então, cara, eu saí daqui da Serra, fui lá, fiz o alistamento, inclusive, dois amigos meus daqui da Serra também fizeram o mesmo esquema, né? Pegaram o endereço de alguém próspero para se alistar, e a gente incorporou na época na segunda companhia de fuzileiros, e ali começa todo o treinamento, né? Você vai aprender a usar farda, aprender a desmontar um armamento, manusear um armamento, um fuzil, uma pistola, um armadilhador. Pô, interessa, você falou de fuzileiro, fuzileiro no exército também tem? Tem, não, fuzileiro é marinha, né? É, mas você falou que era da escola de fuzileiro? É, você vai para a tropa de infantaria, né? Ah, sim. Tropa de infantaria, que aí usa o fuzil como armamento, né? Entendi. Aí, nesse primeiro ano que você chegou lá, você já tinha a intenção de ficar? Você falou assim, eu quero ficar o máximo que eu puder, ou vou ficar um ano e vou colocar fora? Olha, até então eu achei que só podia ficar um ano. Eu não conhecia como era o serviço militar, se a gente podia ir reengajando, ir renovando. Então, em 2005 a gente não tinha o que a gente tem hoje da facilidade da internet, né? Hoje você busca qualquer coisa, dá um Google aí, você busca e você consegue extrair bastante informação para o serviço militar, como que você faz para poder reengajar. Hoje tem muito conteúdo no YouTube, como que você faz para entrar com o serviço militar obrigatório e conseguir permanecer até tantos anos, né? Que quem entra para o serviço militar obrigatório, ele fica no máximo sete e estourando nove anos. Caramba. Para quem é de QM especial, médico ou trabalha com parte de escritório. Então, está do mesmo jeito ainda da sua época? Está do mesmo jeito. Você fica uns sete, oito anos lá? Exatamente, do mesmo jeito. Agora, para seguir carreira é concurso, né? É concurso. E é um concurso muito concorrido ou é tranquilo? É tranquilo, é tranquilo. Não é aquela coisa, não é igual, vamos falar assim, é tão quanto entrar na PM ou é mais difícil? Porque é nacional, né? Acho que é tão quanto. Então, porque a PM não é tão fácil, né? Se o cara se preparar, ele consegue. É, assim, daqui a pouquinho, ah, PM não é fácil não, eu sei que PM não é fácil. Eu estou querendo ter um parâmetro, né? Porque qualquer concurso público, cara, é difícil. Eu já fiz, já estudei muito, é complicado, tem muita gente concorrendo, mas tem muita gente que não corre atrás de informação, né, Carlos? Esse é o tipo de concurso, se você não estiver informado, você não faz, né? Você não consegue. E tem idade para isso? Tem idade. Foi engraçado porque quando eu descobri que para me servir e servir com carreira no Exército, nas Forças Armadas, eu precisaria de concurso público, eu fiquei um pouco estazado. Eu já estava dando o meu limite de idade, que era 22 anos, se eu não estiver enganado. Você não tentou fazer nenhuma vez? Eu não tentei porque eu já tinha estourado o limite. Ah, cara. Passar isso que eu estou falando, passa rápido, cara. E a gente não tinha o acesso à informação que se tem hoje, né? Hoje o camarada, basta ele pesquisar que ele vai buscar, ele vai conseguir essa informação. Tem diversas páginas voltadas do universo militar para concurso público, que antigamente a gente não tinha acesso a esse tipo de informação. Porque a gente está falando muito aqui de Exército aqui, o Américo trabalha na Segurança Privada, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, porque tem muito vigilante que veio do Exército, né, cara? Veio dessa área aí. E eu tenho observado, Américo, assim, imaginando, né? Eu acho que o cara que faz o concurso público, geralmente tem alguém por trás, tipo um pai que incentiva, né? Ou cria nele o desejo, porque o cara fazer 18 até chegar na idade limite de não poder fazer mais o concurso, é muito rápido, né? É muito rápido. Se não tiver alguém para incentivar ele, ele só entra mesmo, perde e não consegue fazer mais o concurso, né? Américo, quanto tempo você ficou no Exército e o que você conseguiu trazer de lá do Exército que agrega valor hoje no seu serviço aí na Segurança Privada? Olha, eu fiquei sete anos, né? Caramba! Não vai ficar sete anos. Incorporei em 2005. Em 2005 mesmo eu fiz o curso de cabo, inclusive com o nosso amigo Loreval Boixá. O Boixá que não pôde vir hoje, né? Nos abandonou, hein, Boixá? Está devendo, hein? Está devendo, né? Ele está correndo de você, cara? Vocês têm algum problema aí? Lá se não, lá se não. É brincadeira, os dois são amigos pra caramba. A gente fez o curso de cabo junto. Quando eu entrei, o Boixá já tinha entrado, né? Ele entrou... Boixá é mais velho que você? Ele entrou seis meses antes de mim. Caramba! E tem esse negócio de ser mais antigo, você tem que bater continência pra ele. Cigar, cigar, cigar. E a gente se conheceu no curso de cabo. Ele era da primeira companhia de fuzilheiros. Eu era da segunda. Então se reúne todos os soldados recrutos do batalhão e formam um curso de cabo. Uma turma, né? Pra curso de cabo, a cursar o curso de cabo de até 80, 90 alunos. 80, 90 cabos? É. Não. Alunos. Se formar, seria quantos ali, mais ou menos? Na minha turma, eu acho que se formaram 23 ou 24. Caramba! Mas reprovou porque é sugado ou porque só tinha essas vagas mesmo? Muita gente desiste, né? Muita gente desiste na metade do curso e outros não conseguiram mesmo, né? Mas eles estipulam assim a quantidade de vagas ou quem passar entrou? Quem passar entrou. Então o negócio é sugado, né, velho? De 80, só 20 e pouco. E ali eu consegui fazer, fiquei 08 de turma. Caraca, você é bom, né, velho? Fiquei entre os 10 primeiros. Você tá bem até hoje, né, mas você tá atlético. Não tem cara que sai do exército e engorda, né? Olha, eu peguei um período que eu engordei, tá? É, eu lembro. Eu abandonei um pouco. A gente trabalhou junto, você engordou, depois emagreceu. Isso. E agora você tá se cuidando. Abandonei um pouco, parei de fazer atividade física e lá a gente fazia... Era obrigatório, né? Você tinha que fazer. Fazia parte do seu... Do dia a dia do soldado. E hoje a gente sente falta, porque a gente não tem tempo aqui fora. Ou é trabalho ou é trabalho. E lá a atividade física faz parte do trabalho. Faz parte do seu trabalho. Tem o horário certo pra você poder fazer, você escolhe ali. Tem o dia certo, tudo certinho. Cara, isso é importante pra... Que é a sua saúde, né? Na verdade o soldado tem que tá pronto, né, cara? Exatamente. Chegar na hora da guerra lá e... Não dá pra ficar pra trás não. Cara, você acha que isso a gente tem que levar pra vida, né, cara? Eu sempre falo, a gente tem que tá pronto. Você não sabe se na rua você tá saindo ali ou o cara vai tentar te agredir, mano. Você já saiu no fight, assim? Na mão? Olha, eu já cheguei perto, mas eu sempre me preparei pra que não acontecesse, né? Então eu vou te contar a experiência. Você já fez jiu-jitsu, alguma arte marcial? Já fiz... Na verdade a minha esposa fazia Muay Thai. E eu fazia de vez em quando com ela. Nunca... Nobre, eu tenho experiência, cara, que eu fazia... Eu já fiz várias coisas, né? Comecei com Full Contact, depois mudou pra luta tailandesa. Perdão. Quando novo aqui, ainda na Serra, eu fazia capoeira. Capoeira. Fiz um ano e meio capoeira, até eu aprontar um com meu pai. O meu pai me tomou o rabadar, o cordão, falou que se eu colocasse o ovo ia dar ruim. Então, eu vou te contar a experiência, cara, que isso aí me levou a uma reflexão. E depois de muito tempo, eu fui fazer Aikido. O Aikido é minha paixão, cara. E eu lembro que o sensei sempre falava, você tem que estar pronto. Você sempre tem que estar pronto. A gente fazia Aikido três vezes na semana. E aí, ele foi pra Portugal e eu não encontrei uma academia que estivesse próximo. O pessoal até tentou, mas a ida dele acabou me desanimando. Eu não continuei. Gostava muito, cara. Gostava muito. E depois de um tempo, assim, eu falei, poxa, eu quero fazer de novo, assim. Mas o Aikido eu não encontrei onde fazer. Falei, vou pro jiu-jitsu. Cara, fui lá pro jiu-jitsu. Cinco minutinhos de rola. Quase morri, velho. Falei, tô morrendo, velho. Eu vou morrer aqui. Teve uma hora, cara, que... É... Viu um faixa branca, né? Aí o cara faixa branca, viu que eu era faixa branca também? Acho que ele falou, agora eu vou asforro. Vou pegar esse cara aí. Agora é minha hora. É minha hora, rapaz. Ele tentou de tudo. Mas eu não bati, não. Aí teve uma hora que ele tentou me finalizar e eu fiquei de baixo, assim, cara. Só respirando. Eu falei assim, cara, aqui eu tô confortável. Eu tô descansando, velho. E ele tentando fazer alguma coisa e não conseguia fazer nada. E ali eu consegui um momento pra me descansar. A sensação que você tem é que você vai morrer. Falta ar, você não tem preparo físico. E aí eu lembrei que o sensei falava, você tem que estar sempre pronto. Por quê? Você pode ser na rua. Mano, às vezes você não tem garantia que você na rua, você vai querer dar o seu máximo. Exatamente. Aí você vai pra cima, que é porque você tá cansado. Você tá morto, aí o cara vem te quebra. Se ele estiver mais preparado que você. Então, o preparo físico, tanto pro soldado. Soldado, cara, nem se discute, né? Ele tem que estar pronto pra guerra a todo momento. A todo momento. Mas a gente tem que ter esse pensamento na vida, cara. A gente não quer sair dando porrada em ninguém. Mas se eu precisar defender minha família, a gente não pode usar arma. Mas estão querendo tirar a arma de quem tem, né? Exatamente. Então a gente tem que estar preparado, né, cara? Isso é uma coisa boa do exército, né, cara? E você continua mantendo a sua vida hoje, né? É, eu fiquei um tempo sem fazer. Comecei a engordar, né, normal. Dedicando muito ao trabalho e pouco à atividade física. Aí eu comecei a sentir. Cheguei a bater 99 quilos. Falei, cara, tem um negócio aqui que não tá certo, não. Caraca, 99 quilos, cara. Mas eu bati três dígitos lá, né? Mano, se você passar do 100 pra descer do 100 é difícil. Não, mas não. É difícil. É muito difícil. Aí eu voltei, voltei pra corrida, coisa que eu não gostava muito de fazer dentro do EB. Voltei a correr, mas sempre fui um bom corredor lá dentro, tá? Eu não gostava, mas sempre fui um bom corredor. Eu nunca estava no primeiro lugar, mas sempre estava entre os primeiros. Sempre tive um TAF excelente, sempre corri muito bem na margem de 12 minutos lá, que era o nosso treinamento, o teste de aptidão física. 2,800 em 12? O mínimo era 2,800. Eu sempre bati 3,300, 3,400. Caramba, é muita coisa. No fundo de cabo, cheguei a fazer 3,500. É coisa pra caramba. É coisa pra caramba. Mas foi engraçado. Você estava correndo direto também, né? Estava, estava. Fiquei dois anos me preparando pra garoto, que eu queria correr abaixo de 1 hora e 10. No primeiro ano eu não consegui bater, bati 1 hora e 11. Fiquei mais um ano treinando todos os dias. Inclusive, mando um abraço aí pro meu treinador Francisco. Gente boa. Show de boa. O Babau, que é o tio da minha esposa, que me incentivou a voltar pra corrida, né? Show. Depois que eu dei baixa do EB. E aí eu treinei pesado e consegui bater minha meta. Fiz 1 hora e 8. Esse aí que ia ser engraçado o que você falou? Você falou, ia ser... E é engraçado. Você ia falar que eu acabei te cortando. Rapaz, agora perdi. Mas aí você bateu em 1 hora e 8? Fiz 1 hora e 8 na garoto. O da garoto, que é 10 milhas, né? É, 16 quilômetros. Caramba, é coisa pra caramba, cara. Eu já tinha corrido uma vez a garoto em tropa, no curso de cabo, inclusive. A gente foi em pelotão. Só que você correr em tropa é diferente de você correr sozinho. É ritmado, né? É ritmado. Ali batendo palma, cantando. Tem toda essa... Essas adversidades que faz parte da corrida. E a gente tinha uma missão que era chegar primeiro, que é a marinha, né? Ah, é. Tem essa rivalidade, né? Tem essa rivalidade. O ruim de tudo é que a gente largou lá atrás, do pelotão de largada, e a marinha largou lá na frente. E o nosso comandante, na época, ele passou pela gente e falou, ó, se chegar depois a marinha, vai ficar todo mundo detido no badalhão. Caraca, mas vocês perderam. Então a gente tinha que buscar, não. A gente pegou. Pegou? Passamos. É legal, é sadia. Faltando ali 200 metros, mas a gente conseguiu passar. Caramba. Américo, aí você ficou esse tempo todo aí no exército aí, aí chegou o dia de dar baixa aí, qual foi a profissão que você escolheu pra você sair de lá? Fiquei sete anos no EB, fiquei há quatro anos ali no Pelotão de Operações Especiais, onde a gente serviu junto com o Boixá. Que é o chamado Pelopes. Pelopes, né? É o Faga na Caveira aqui do 38, é criado ali um pelotão de só NB, só camaradas mais... Caveira mesmo. Caveira, que tem disposição, não desmerecendo ninguém, eu entrei no Pelopes, eu ainda era recruta, eu fui convidado pro Pelotão, ainda era recruta. Geralmente, só o antigo que vai. E os que trabalhou com a gente lá da Supervisão ali, quem era o Pelopeiro ali? Ali era eu, o Dornelas. Dornelas pegou um período. Dornelas é a cascadura também? Dornelas, é. Caraca, cara. Legal. Não dá nada, né? Mas o moleque é sagaz. O negócio, acho que o dele é que ele não desiste, né? Ele não. O negócio, acho que isso aí também vale muito, né? Exatamente. O Ron Cone, ele não quis. O Ron Cone, ele já partiu pra uma parte mais administrativa, ele é um cara mais administrativo, mas muito desenrolado, não fica pra trás em nada. Ah, sim, eu conheço. Acho que essa galera teve o Rossi, mas o Rossi, não sei se ele chegou a ficar. Boixar não foi, não? Pelo Pelotão? Boixar foi, foi junto comigo, foi junto comigo. Show de bola. Cara, agora eu lembrei que você falou aí que você quase chegou aos 100 quilos, né? Naquela época a gente trabalhava junto, eu perdi 10 quilos, cara. É. Eu tava com 106 quilos, e aí a gente tava tendo aquele treinamento que a gente começou a trabalhar com cães. Uhum. Aí no auditório lá, o instrutor lá, que na época era Major Riane. Major Riane. Não sei, acho que ele não é Major mais. Mas deve ser Tenente Coronel ou Coronel pelo tempo, né? É, na PM só tem Tenente Coronel, não tem Coronel não. Aí, mas ele já passou pra essa patente aí. Só lembrando que na época era Major. Era Major. Respeitando a patente do nosso mestre aí, que gente boa, um dia nós vamos fazer um convite pra ele. E aí, cara, naquela reunião, tiraram a foto, eu olhei pra mim e falei, caramba, cara. Eu tô muito gordo, cara. Primeira vez na vida que eu olhei e eu não gostei do que eu vi. Nunca fui vaidoso a esse ponto, né? E aí eu falei, aí, tinha uma moça que morava embaixo de onde eu morava, ela fez bariátrica. Rapaz, aquela menina começou a emagrecer de um jeito que eu nunca vi naquela... Aí eu comecei a olhar e falei... Vou fazer também. Não. Eu pensei, por que ela tá emagrecendo? Porque ela quase não tá comendo. Então, se eu diminuir o que eu como, eu não vou morrer. Automaticamente eu vou perder. Eu vou perder. Deu esse insight na minha cabeça aqui, essa mudança de pensamento. O que eu fiz? Deu uma pesquisada rápida na internet, vi que eu tava fazendo tudo errado, comecei a comer em três em três horas e chapar salada no meu prato, um pouquinho só de coisa. Eu vim pegar, chapar uma pazona de arroz, eu botava só uma pontinha sem arroz, um pouquinho de feijão e salada e carne. Hoje é mais difícil você comer em três em três horas, né? Isso é mais difícil. E a outra é isso aqui, ó. A água ajuda muito, que se desincha, né, cara? Você retei muito líquido, você toma água, você vai desinchando. E aí, Américo, eu comecei, eu lembro que eu incentivei até você e os outros caras, talvez você não lembre, tem muito tempo, já tem mais de oito anos isso. E aí eu comecei a emagrecer, cara, a minha roupa começou a ficar larga, perdi dez quilos. Foi a primeira vez que, depois que eu passei dos cem quilos, que eu consegui baixar dos cem quilos. E eu consegui manter aquilo, o que é que eu fazia? Acordava de manhã, tomava um café da manhã, coisa que eu não fazia. Aí, seis horas da manhã é isso. Eu entrava às oito lá, né? Nove horas da manhã, eu já comia uma banana e uma maçã. E no almoço, que a gente geralmente almoçava junto naquele restaurante lá do Care Cap, eu pegava e... Grande Care Cap é a área. Grande Care Cap é a área. Eu pegava e colocava bastante salada, carne, carne eu já não cortava, né? E um pouquinho... Rapaz, disciplina, cara, tá aqui na mente. Tá na mente. Tá na mente. Aí eu consegui diminuir. E aí a galera começou a se cuidar melhor. Então, assim, depois disso também eu acabei voltando o meu peso, porque eu comecei a gostar de comida japonesa, cara. Só comida japonesa, todo mundo sabe, é caro pra caramba. Aí eu fiz o quê? Eu falei, não, vou aprender a fazer esse negócio. Aprendi, cara. Nem caso todo mundo fala que a minha comida japonesa é melhor de qualquer restaurante que a gente já comeu. Tô esperando esse convite, né? Pra provar. Não, eu parei de fazer que dá trabalho pra caramba. Mas, assim, era parazeroso fazer aquela bagunça, a família comia junto depois e tal. Aí, cara, a comida japonesa tem muito arroz, né, cara? E muito açúcar. E engorda muito. Aí eu comecei a engordar de novo. Mas voltando, então... Eu ali voltei a correr pra poder perder peso, né? Cheguei a bater 75 quilos. Depois que eu voltei a correr, fiquei três anos direto. Aí eu lesionei o pé. Lesionei o pé esquerdo com um esporão. E eu não consigo correr mais, cara. Não, isso agora, né? Pô, mas você é novo pra caramba pra ter esporão, cara. Pois é. Mas a corrida, ela gera muito impacto. Ah, verdade. Esse é o mais de problema. E o esporão que eu tive, ele foi embaixo do calcanhar. O esporão, eu não sei se chegou a fazer uma pesquisa a fundo, é o seu osso, que ele não para de crescer. Você cresce, você para de crescer. Porém, o osso, ele continua descendo, cara. Tem gente que isso vai dar um grande problema. Minha cunhada teve problema com isso, cara. E ela fez até fisioterapia. Várias coisas pra poder cuidar disso. Agora tá melhor quanto a isso. Mas é uma dor do caramba, né, cara? Rapaz, dói, queima muito o pé. Hoje eu tô tranquilo porque hoje eu não trabalhei. Mas o dia que eu trabalho, nossa senhora. Você já viu que tem uns negócios de silicone que você coloca no calcanhar? Já tentou? Já, a gente já tenta. Já tem desde tudo um pouco, né? Mas os médicos, eles até recomendam a não colocar. Porque você tem que comprar um tênis já pronto pra isso. Quando você compra um tênis e só troca palmilha colocando essa palmilha de silicone, crendo ou não, ela gera uma compressão maior na área lesionada. E acaba piorando. Você acha que tá melhorando, tá mais suave, mas a compressão aumenta. Então acaba gerando mais atrito e dando mais dor ainda. Caramba, que situação, cara. E não tem uma cirurgia, não tem nada? Existe uma cirurgia, mas o tratamento pra essa cirurgia é seis meses. Seis meses é o mesmo tratamento que é a fisioterapia. E a cirurgia, ela não é o risco, não é a certeza de que vai dar certo. O médico, os três médicos que eu já fui, já procurei, não recomendaram fazer a cirurgia. E sim a fisioterapia. Eu que tô enrolando e não tô fazendo. Caramba, a fisioterapia já pode melhorar muito, né? Já, já. Mas dá pra voltar a ter uma vida normal, correr? Olha, eu consigo correr hoje. O problema é pós-corrida, né? Aí que eu sinto muita dor. Então eu evito. Mas eu falo assim, depois do tratamento com a fisioterapia, é possível ter uma vida normal? Volto. Muita gente que eu conheço, atleta, corredor, que voltou a correr e hoje participa de provas de alto nível aí. Depois da fisioterapia. E você tá com quantos anos hoje? Eu tô com 36. Rapaz, você é novo pra ter isso aí, né, cara? Novo. Mas acho que é por causa do impacto mesmo que você falou, né? Exatamente. É desde a época do EB, né? Que tudo era correndo, né? Então, naquela época a gente usava coturno. Sem nenhum tipo de... De cuidado, né? No máximo coturno, né? No máximo coturno. E na época que eu servi, não sei agora como que tá sendo. Mas na época que eu servi, existia um coturno chamado tibursão. Cara, ele era duro igual essa madeira aqui, ó. Eu pensava que você usava atalaya lá. Atalaya era pra quem tinha dinheiro. Atalaya é chique, né? É. Atalaya ou EB não dá. Você tem que comprar. Caramba, cara. Eu fui usar o atalaya no segundo mês do curso de cabo, porque eu já não estava aguentando mais de dor no pé. Aí você foi lá e comprou. Eu tive que comprar uma atalaya pra mim pra poder conseguir concluir o curso, porque senão eu ia baixar por conta do pé. É muita dor, cara. Américo, então me diz uma coisa. Você estava no Exército, né? Você ficou lá oito anos? Sete. Sete anos. Último ano do Américo no Exército. Você acabou de assinar a renovação ali. Passou seis meses. Faltava seis meses pra você ter que sair de lá. Não tinha como renovar mais. Não tinha mais, né? Como renovar? Não. Na realidade, a gente poderia ficar até o nono ano. Porque se você completa dez anos de serviço militar, automaticamente você é estabilizado. Então eles só deixavam você ficar sete, quem era da própria de infantaria e quem era de químios especiais, que era comunicação, que trabalhava com manutenção de rádio, né? Quem trabalhava no rancho, quem trabalhava em oficina, parte mecânica, motorista. Esses poderiam ficar até o oitavo ano. A grande maioria sete anos. Quando a gente compôs a Arcanjo 5, que foi a tropa que fez parte da pacificação da favela do Alemão, em 2011, quando a gente voltou em 2012, eu já tava pra dar a minha baixa. Eu voltei em janeiro e em fevereiro seria a minha baixa. Você trabalhou naquele evento lá? Fiquei três meses lá. Pegou a rabuda lá? Na sua época foi tranquilo? Quando eu fui já tava pacificado. Já tava pacificado. Já tinha seis meses de pacificação e a gente foi só pra poder manter a pacificação no local, né? Mas a gente pegava muita coisa diferenciada. Até depois da pacificação eu via muito vídeo de morador lá esculachando o soldado lá e ficando quieto, né? Não pode responder, né? É, o exército, a gente tinha, no pelotão, tinha um pessoal que ele era chamado homem câmera, né? Ele ia só pra filmar. Caramba, né? Justamente pra poder evitar falar que o exército excedeu ou algo do tipo, né? Que gerava algum tipo de restrição jurídica, algo que pudesse dar problema. Até porque a grande maioria ali era temporária. Então o exército foi bem preparado pra isso. E eu fiquei três meses lá. Quando eu voltei, eu já voltei pra dar baixa. Então me faltava dois meses pra me dar baixa. Então eu voltei já entrando de férias e ia voltar de férias já dando baixa. Nas férias eu fiz o curso de vigilante. É. Porque pra entrar na área de segurança, uma coisa que todo ex-milico fica puta, porque pô, fiquei sete anos no exército, aprendi tudo que podia aprender e vou ter que fazer curso de vigilante pra trabalhar de vigilante, não desmerecendo. Mas depois que eu fui fazer o curso, que eu fui entender que existe algumas leis, algumas regras que pra gente, milico, não existiam, né? É sim. O militar, quando ele chega a tomar uma ação, o bicho já pegou. Já pegou e ele tá todo amparado pela lei, né? Exatamente. E o vigilante, não. Ele atende o cliente, ele tem que conhecer a legislação. É totalmente diferente. Tem coisas ali que você tem que aprender. Você dava tira de 38 lá no exército? Não. Então você dá tira de 38, né, cara? É complicado. Daí você, no último ano, assim, eu ia até chegar a início aí, mas assim, deu aquela pane, né? Aquela pane, assim, em você, você fala assim, caraca, mano, eu tô aqui no exército esse tempo todo e agora eu vou ter que procurar uma profissão e começar tudo de novo? A minha ficha caiu quando faltava dois anos pra me dar baixa, em 2010. Então caiu até um tempo bom, né, pra você poder se preparar, né? Até demorei um pouco, né? Se eu tivesse já me preparando desde o começo... Mas você sabe que, analisando as outras pessoas que eu já conheci, você até se antecipou, tem cara que fica a vida toda como se ele nunca fosse sair de lá, cara. Tem gente que saiu e ainda acha que tá lá, né? Eu conheço muita gente assim. É, exatamente. Então, assim, o start bateu faltando dois anos, até porque eu já tinha casado, já tava com uma filha, né? Você já tinha família quando você tava lá. Já tinha família, já tinha construído minha família e aí bateu preocupação, caramba, daqui a dois anos eu vou dar baixa e eu vou fazer o quê? Quantos anos você tinha quando você saiu? Tinha 22, 24 anos, tinha 24. Então, assim, aí startou, putz, mano, vou dar baixa e eu vou fazer o quê? Vai dar dia 28, 29 de fevereiro, né? Que naquele ano era o ano bissexto. No ano que eu ia dar baixa era o ano bissexto, eu ia até o 29 de fevereiro, 1º de março, e acabou o exército pra mim, acabou. Eu tenho que dar as costas pra isso aqui e tudo e vou fazer o quê? O que que eu vou fazer? Então, deu esse start, eu pedi pra sair do Pelotão de Operações Especiais, que era o Pelops, e ir trabalhar em sessão pra eu poder aumentar ali meu know-how, conhecer mais pessoas, até porque a grande maioria dos oficiais que servem aqui também no 38BI são oficiais temporários daqui da região, e que muitas deles tem empresa aqui fora, conhecem muita gente, então eu comecei já, roupa, eu tenho que criar amizade com esse pessoal pra quando eu sair daqui... Network, né? Network, pra eu poder conseguir arrumar um emprego, senão vai dar ruim aqui. E foi o que aconteceu, eu trabalhei na comunicação social, fiquei quase um ano, depois eu fui pro posto médico, trabalhar parte de auditoria, fazer guia de atendimento médico, e aí eu conheci um monte de médico oficial temporário, que era todos temporários, a grande maioria temporária, que fala, cara, faz o curso de radiologia, que é uma área boa, e eu fiz, nos dois últimos anos, eu fiz o curso de técnico em radiologia, me formei. Que não tem nada a ver com... Não tem nada a ver. Nem com o exército, nem com segurança privada. Eu fui mais pela questão salarial, na época, pra época não, paga até muito bem hoje. Até hoje paga muito bem. Aposenta mais cedo, né, você tem todas aquelas posições... Morre mais cedo também. É, cara, mas assim, o pessoal falava muito, antigamente era muito pior, mas hoje tem toda a parte de EPI, é tudo muito bem preparado. Dá pra ganhar uns 10 anos a mais ainda. Dá, dá. Então, o cara hoje, ele só tem problema com isso, radiologia, se ele cagar pra ele mesmo, né, não usar os EPIs, não usar de manusear de maneira correta, ele vai ter problema sim. Fora isso, é vida normal. Mas você sabe, cara, a gente tava falando aqui que tem cara que ele não se prepara pra sair do exército, mas eu vejo isso até na segurança privada, tem cara que não se prepara pra vida. Ele consegue o emprego dele de vigilante, tá num posto ali, ele acha que aquele posto é dele. Ele vai morrer ali. Que aquele horário é dele, aquele posto é dele, aquele cliente é dele, ele nunca vai sair dali, aí chega um dia e ele sai. E aí ele tem que começar tudo de novo, ele não fez um curso a mais, não se preparou. Não tá preparado. E a gente só toma consciência disso quando bate a cara no mercado, né, cara? Exatamente. Cara, eu lembro que quando eu tava na escolta, e... Eu tava na escolta, cara, e eu trabalhava de plantonista. Então, o plantonista é aquele que passa o armamento, prepara a missão, recebe os vigilantes quando chegam. Cara, e ali, cara, muita gente desabafava ali. Então, tinha muito vigilante reclamando, cara. E o vigilante de escolta é o que tinha o maior salário da empresa, maior. Muita missão, né? Ele ganhava... Os caras ganhavam muito mais do que o administrativo, até o gerente administrativo tinha vigilante, conseguia bater isso aí no mês. E o cara reclamando. Cara, era a única empresa de escolta que tinha praticamente, que fazia muita escolta. Porque aqui não é um mercado igual o São Paulo e tal. Depois do Fundap aí, que a Dilma ferrou aqui no Estado do Espírito Santo, escolta acabou. E aí, eu ficava pensando, ele reclamando. Eu falei, cara, esse cara não sabe o que ele está falando, mano. Porque se ele perder esse emprego dele aqui, já era, ele não vai conseguir outro... Para ganhar esse salário aqui, ele não vai ganhar. E era dito e feito, cara. Eu conheço vários que trabalharam comigo lá, que não conseguem nem de vigilante, não estão conseguindo retornar. Já tem muito tempo isso. E você vê que o cara não consegue retornar. Por quê? Não dá valor àquilo que ele tem, mas também não se prepara para sair, cara. Fez o curso básico, fez o curso ali de escolta, arrumou um emprego e não se preocupa com o que vai acontecer lá na frente. O mercado, ele voa, ele se renova o tempo todo. E se o cara não estiver preparado para esse mercado, ele vai ficar para trás. Então, assim, eu vi no que você fez algo que eu também já fazia. Você se preparou antes. Eu achei que dois anos você correu atrás a tempo, né? E eu sempre tive esse pensamento, cara. Quando eu entrei de vigilante, eu acabei de entrar. Assinei minha carteira. Fui lá de entrada na carteira de motorista AD, para ônibus, né? Eu pensei o quê, cara? Quanto mais coisas eu souber fazer, menos tempo desempregado eu fico. Estou de vigilante hoje? Amanhã eu não estou conseguindo entrar? Vou trabalhar de motorista, o que pintar primeiro. Depois eu volto para vigilante, que é o que eu gosto, né? Você deu esse insight aí da carteira? Foi até um caso engraçado lá no EBI. Abriram a oportunidade para tirar a CNH através do corpo militar, né? Fizeram uma parceria com o DETRAN. Vamos abrir a oportunidade aqui. Quem quiser retirar a carteira ou aumentar a graduação de sua carteira, a oportunidade é essa. Só vai pagar a taxa do DETRAN em todas as aulas, os cursos, vai ser tudo feito aqui dentro do exército. Inclusive, as viaturas que a gente utilizava, tinha ônibus. E eu falei, vou aproveitar agora, vou tirar a minha carteira D, até pensando na minha baixa. Você tem uma oportunidade para dirigir um caminhão, um ônibus, algo do tipo. Eu tenho habilitação e, querendo ou não, o cara que teve a oportunidade de tirar a sua CNH lá dentro do EB, ele ganha, não que é melhor, mas ele ganha um pontinho a mais ali para a pessoa que está entrevistando ou algo do tipo, né? Pô, os caras dirigiam caminhão dentro do exército. Caminhão, ia direto na experiência ali, você tem, né? Então, eu tive a oportunidade, tirei minha CNHD lá dentro. Eu já tinha AB, aí eu tive a oportunidade, tirei a categoria D já pensando nisso. Mas você tirou dentro do exército se essa carteira valia aqui, porque eles têm uma carteira deles lá. Tem a carteira deles, mas para ter a carteira deles, você precisa estar habilitado aqui fora. Então, assim, foi feita uma parceria com o DETRAN e a gente só pagou as taxas do DETRAN e toda a parte teórica foi feita pelo exército e só veio uma pessoa do DETRAN aplicar a prova na gente e ver quem estava apto ou inapto. Rapaz, o exército, ele dá muita oportunidade, né? Mas eles não têm lá dentro algo que, assim, preparar os soldados para sair? Não tem isso não, tem? Dá uma profissão para cada um, tem? Tem, tem, sim. Hoje, na época, inclusive o Boixar, quando ele incorporou, foi um programa que o Lula criou, o Soldado Cidadão, onde o soldado, ele ia, ele vinha para o exército para poder aprender a fazer cursos, né? Então, tinha parceria com o Senai, Senac, onde ele aprendia a ser padeiro, soldador, eletricista. Mas eles não faziam isso para quem estava saindo, não, né? Tipo assim, ó, tem um programa aqui, vão preparar você para o mercado lá fora. Isso depende muito de cada unidade. Na unidade que eu servi, quem estava lá, abriu umas turmas, quer fazer, vai fazer. Quem não quer fazer, vai tirar serviço. Que precisava também alguém para tirar serviço, né, cara? E aí, cara, assim, pô, a gente não está conseguindo sair desse negócio de dia a dia, porque é legal para caramba, né? Vamos botar mais uma hora aí. Cara, muito massa, assim, tenho muita curiosidade. Seu primeiro ano foi ralação pura, e depois você fez o curso de cabo? Eu fiz o curso de cabo, ainda era recruta, eu fiz no primeiro ano. E depois do segundo ano começou a ficar mais light para você? Ficou mais tranquilo, pelo fato de eu ter já sido promovido. Você era o chefe da guarda? Eu tirava cabo da guarda. Cabo da guarda, isso. Na guarda da área 1 é o cabo da guarda. Na guarda da área 2, que é a parte externa do batalhão, era o comandante da guarda. Era um cabo que era o comandante. E aí, tive a oportunidade, então fiz. Fiquei... Como eu já fiz como recruta, eu já enganjei, e logo depois eu já fui promovido. Então, assim, foi muito rápido. Eu tive aquele período de 9 meses, que é o serviço militar obrigatório. Fiz um ano, enganjei, virei soldado NB, né? E 2, 3 meses depois eu já saí cabo. Eu saí cabo, eu era muito novo ainda. Eu tinha acabado de completar 19 anos, né? E eu já tinha graduação de cabo. Tive a oportunidade de também fazer o curso de sargento temporário, porque eu fui o praça mais distinto do meu ano. Todo ano ele escolhe o melhor atirador... Explica pra nós o que é o praça mais distinto. Eles escolhem todo ano do efetivo de recruta. É escolhido o melhor atirador, que é o cara que tem o melhor tiro de precisão. Seria eu se eu tivesse. Eu não fui o melhor atirador. O melhor aptidão física, eu também não fui o melhor aptidão física. E o praça mais distinto. O praça, ele é o quê? Ele é o cara que tem um tiro bom, ele tem uma aptidão física boa, e é o cara que consegue cumprir todas as missões. Ele não chega atrasado. É o cara que você queria ter do seu lado, né? Exatamente, é o cara que não chega atrasado. É preciso de você pra fazer isso, ele é voluntário. Pô, massa, hein? E aí vai se destacando entre os recrutas, né? Mas tem vários, ou é um só? É tirado um por ano. Caramba, você num ano, você entra em quantos? No meu ano, foram incorporados em torno de 380, 400 soldados. É muita moral, hein, velho? Caramba, o exército... Dos três, o único que ganha a medalha do exército é o praça mais distinta. Aí você tem a medalha? Tem a medalha. Cara, que massa. É bacana. Você bota aqui no uniforme? Bota no uniforme também. Você bota no seu uniforme? Botava. E trabalhando hoje você não bota, não? Não, não, porque... Se chegar um oficial e olhar assim, rapaz, esse cara aqui foi praça mais distinta, que só quem é mesmo sabe que é aquilo ali, né? Exatamente. Só quem foi sabe como que é pra chegar ali, cara. Não é fácil. Não é fácil. Tem cara que usa, né, velho? Tem cara que tá na segurança privada, ele tem aquele monte de medalha. Tem muita gente que fala que o praça mais distinta, ele é o baba-ovo, né? Ah, baba-ovo. É porque o cara que... Inveja, né, velho? É inveja. Inveja. Porque o cara que é praça, ele é voluntário em tudo. Não, eu sou voluntário. Eu preciso de você pra ficar até a meia-noite. Brasil, eu vou. O cara cumpre a missão, ele tá ali disposto... Tá ali pra isso, né, cara? Tá ali pra isso, ele abraça, cara. Tá no inferno, abraça o capeta, vai, irmão. Falar que capeta, vocês tinham... Vocês vão contar a história que vocês tinham um cara lá que tinha esse nome aí, cara? Tenente Cláuton. É, como é que... Hoje é Coronel Cláuton, já. Como é que foi aquela história do rádio lá que... Eu não lembro mais, mas tinha uma história engraçada aí que o capeta tava comunicando com alguém ali. É, nós tínhamos um sargento lá que ali, Santo Franzotti. Ele é evangélico, ele é cristão, né? E no codinome rádio, via rádio, quando ia se comunicar, você não chama pelo nome, né? Ô, Edirland, copia aqui, Américo, né? Você cria um codinome. E esse tenente, ele gostava muito de coisas dessas... Heavy metal, headcore, ele era muito dessa vibe aí. Então, quando tinha umas missões que iam usar o rádio comunicador, ele gostava de ser chamado de capeta mesmo. Misericórdia. É assim que ele se chamava. E tinha um sargento que ele se chamava de arcângel. Fizia pra chamar ele de arcângel, até mesmo porque ele era cristão, né? Era, é cristão. E, inclusive, os dois foram pra missão no Haiti e lá tiveram esse problema lá também. Que ele queria ser chamado de capeta no rádio, sargento de arcângel. E o sargento não chamava ele de capeta de jeito nenhum. Chamava não? Não chamava. Ele dava um outro codinome, mas não pronunciava a palavra. Rapaz, que doideira, né, cara? Américo, e aí você finalizou ali, você fez o cu de vigilante, foi trabalhar de? Fui trabalhar de inspetor. Então, foi quando a gente começou a trabalhar, foi a sua primeira experiência, né? Foi a primeira experiência. Eu trabalhei com o Américo numa empresa, onde eu era supervisor. Ele começou como inspetor, né? Mas logo depois foi passado pra supervisor também. E como é que foi essa experiência, essa mudança? Assim, foi um choque pra você a diferença do serviço? Por mais que parecia ser igual, foi de fácil adaptação. Tem as particularidades, né? O que você achou de estranho lá? Então, eu dei baixa, eu ainda não tinha concluído o curso de radiologia, porque como eu fui pro Rio, eu perdi, eu tava num estágio. Eu tava nos últimos seis meses pra concluir o curso. E eu fui pro Rio de Janeiro ficar três meses lá. Quando eu voltei, eu fiquei devendo três meses de estágio. Então, eu não consegui concluir o curso, né? Eu tive que concluir enquanto eu já estava trabalhando de novo. Eu lembro quando você concluiu. Exatamente, eu tava trabalhando lá na falecida, né? E eu saí através de alguns contatos que a gente fez. Eu fui fazer entrevista em uma empresa de segurança. Eu passei, inclusive, foi eu e o Ronconi na época, a gente passou na entrevista. Logo depois deu baixa. Só que pediram pra gente aguardar um mês pra ser contratado. Ó, eu preciso fazer algumas manobras dentro da empresa, a gente vai mandar alguns... Amarrar umas latas, né? Amarrar algumas latas aqui e vocês vão vir até mesmo pra compor um quadro que já tinha de ex-cabos, ex-militares lá. A galera tava desenrolando, insano, e queria colocar a gente nessa mesma vibe aí. Aham. Falei, caramba, mano, 30 dias. 30 dias esperando. Esperando. Sem receber ou...? Não, a gente, quando dá baixa, a gente recebe lá um salário do exército lá. Não, mas eu falo assim, eles falaram que ia te contratar, mas não... Assim, vocês iam começar... Ah, não fez contrato? Não, nada. Só falaram. É promessa. E nisso... Não tinha garantia nenhuma também. Não tinha garantia nenhuma. A gente sabia que conseguiria entrar, até pelos contatos que fizeram com a gente. Aí, uma semana depois, uma empresa de segurança entrou em contato comigo, me convidando... Já outra? Outra empresa, a fazer a entrevista lá. Falei, mano, que empresa é essa? Eu não conhecia. Até então, um tempo que eu fiquei no EB, eu só conhecia duas empresas de segurança. Na verdade, três. Uma era a Brinks, que é a famosa. Todo mundo conhece. Prossegui, que também é famosa, por conta do carro forte. E a outra foi a Vizel, que foi onde eu fiz a entrevista e passei, só que pedi 30 dias. Puts, vamos esperar, né? Ah, Paulo, eu pensei que essa de 30 dias é a que você trabalhou comigo, não era nada. Não, não. E essa nem tinha pintado ainda. Eu nem conhecia, nem sabia que existia. Aí, eu recebi uma ligação me convidando para ir fazer entrevista aqui no Barro de Fátima. Falei, uai, gente, que empresa é essa? Eu fui lá para conhecer e, engraçado, foi uma indicação de uma pessoa que trabalhava dentro do EB, que indicou, tanto eu quanto o Ronconi, e convidaram a gente para ir lá fazer a entrevista e eu nem sabia que tinha sido indicado. Mas a pessoa indicou, porque eu já estava dando baixo, eu já era cabo, sabia que eu tinha feito o curso e gostava do nosso trabalho dentro do batalhão, toda a seriedade, todo o cumprimento. Você trabalhava com diversos soldados, então você tinha que ter aquela know-how de pessoas, aquela agilidade com pessoas. Então, pô, o cara serve para a vaga que vocês estão precisando aí. E me convidaram, eu fiz a entrevista. Na verdade, só convidaram eu, o Ronconi não tinha sido convidado. Você que levou o Ronconi? Eu, na entrevista, com o gerente ali, ele me passou toda a missão que eu ia ter que cumprir ali como inspetor, ele perguntou se eu tinha outro alguém para indicar. Eu falei, tem o Ronconi, na mesma situação que eu, cabo, mesma coisa. Ele, cara, mas você está indicando um camarada aqui, vai ser o seu concorrente aqui. Você não tem medo? Eu falei, mas se ele ficar, porque ele foi melhor, não tem por que me preocupar com isso. E ele gostou dessa resposta na época, então mandou um Ronconi vir no outro dia, e nós dois entramos. E eu entrei numa missão boca podre, né? Porque eu entrei para trabalhar 5x2 à noite. Não sei se você pegou esse período. Não, eu não trabalhei não, mas você ralou pra caramba nessa missão. Fiquei em 11, né? 5x2 à noite, cara. Toda noite, só sábado e domingo, você folgava? Folgava sábado e domingo. Nossa, rabuda. Eu ainda bem que eu não peguei essa rabuda. Mas já fiz coisa pior, velho. Nessa empresa aí, eu fiz coisa pior. Mas eu já estava velho de empresa já também, cara. Já estava cascudo. Quando eu cheguei lá, você era antigão lá, né? Eu já tinha. Eu fiquei lá 14 anos eu fiquei naquela empresa. E a gente encontrou novamente o Boixá lá, né? O Boixá, né? O Boixá estava lá também. Nossa equipe lá, e você foi trabalhar com ele. Aí já foi sem querer, né? Aí foi sem querer. Você nem sabia que ele estava lá, né? Não sabia, eu tinha perdido contato com ele. Ele deu baixa primeiro do que eu. Ele deu baixa, eu acredito que em 2010 ou 2009. Não me recordo. Eu já estava saindo do Pelópolis e indo trabalhar em sessão. Já pensando na frente. E encontrei com o Boixá lá. Eu não acreditei. Falei, cara, Boixá está aqui, mano. E quando eu te vi a primeira vez, eu fiquei meio cismado com você, cara. Por quê, cara? Você chegou lá. E aí, beleza? Você... Tudo bem. Já saiu. Acho que o militar é assim, né? Meio fechado. A gente ainda estava com a carcaça ainda do milico, né? A gente ainda estava com a admissão, né? Já o Ronconi já chegou todo aí. Tudo bem? O Ronconi é todo... É, porque o Ronconi não é bem... Tudo bem político, né? Ele sempre... Ele trabalhou com muito oficial, né? Então, ele era responsável pelo clube de oficiais lá do batalhão. Então, ele dava com dinheiro. A parte mais burocrática. Mas, assim, ele já era mais administrativo. Eu já era muito operacional. Então, nessa época, eu não tinha medo nenhum de ser mandado embora. Que... Eu desenrolava bem, você lembra, né? Lembro. E... Mas estava tendo aquelas mudanças, assim. A galera ficou bolada contigo lá. Eu disse, rapaz, esse cara vai pegar a vaga de quem? E algumas pessoas foram demitidas que não atendiam. A Cadeira ali, que é a nova gestão que estava entrando ali, né? E aí, entraram vocês. E aí, a gente fechou aquela equipe que foi um... Cara, aquilo foi uma escola pra mim, cara. Melhor do que qualquer faculdade, qualquer curso que eu já fiz. E sinto saudade até hoje, tá? Eu também sinto, cara. É difícil você encontrar uma equipe tão alinhada e fechada igual aquela dali. Se completavam, né? Se completavam. Tinha o Bochac, aquele jeito dele, né? Aí tinha eu que era mais administrativo. O Ronconi também. Você operacional. Todo mundo se completava. Era uma equipe filé, cara. Ó, outra equipe daquela ali, difícil de montar. Muita missão, né? A Aracruz, é... E já começou com essas bocas podres, né, cara? Nas primeiras semanas, a gente já pegou a missão lá em Aracruz, lá de VIP com... Essa missão aí, eu até fiz um vídeo. Não sei se você chegou a ver sobre SPP. Pra mim, o SPP é a profissão mais arriscada que tem. Por quê? Você não sabe o que vem pela frente, cara. Se você vai fazer um escolta, você sabe pra onde você vai. Não sabe qual vai ser o percurso até lá, né? Agora, o SPP, por ser o serviço mais rápido que a empresa consegue colocar na rua, às vezes o cara chega e vem cá, tem uma missão aqui, você vai saber quando você estiver lá, cara. Já tá, né? E aquela foi boca podre mesmo, cara. E assim, Adiano, eu fui abrir as portas, né? Eu fui indicado sem saber que tinha sido indicado. O seu comportamento lá no exército, lá que abriu as portas pra você, né, cara? O EB abriu as portas. Mas o tal do praça mais distinta, não é só aquela medalha que você ganhou. Por você ser um cara que sempre tá pronto, nunca diz não, isso aí chamou a atenção pra você ganhar o praça mais distinta, mas com certeza todo mundo observava também. Sim. Então, quem era invejoso, não conseguia... Cara, isso até hoje, cara. Todo lugar tem isso. Tem o cara que... Isso aí, mano. É... Ah, não precisa fazer isso, não precisa estudar, não precisa, só precisa disso porque o cara tem inveja e não quer que você também se dê bem na vida, não. Então, o seu comportamento lá fez você ser indicado pra uma vaga que você nem sabia, né? Nem conhecia, não imaginava. Quem me indicou, inclusive, foi em... A gente foi descobrir depois que o Márcio Costa, né? Que foi o nosso coordenador lá. Grande Márcio Costa. Ele era casado com a Milica. E ela quem me indicou, e assim, eu quase não tinha contato com a pessoa, na época era sargento Tatiane, eu quase não tinha contato, era bem pouco, mas assim, o fato dela vê a nossa maneira de estar dentro do batalhão, como a gente cumpria as missões, a gente era cumpridor de missão. Ela, ó, o cara enquadra no... Enquadra no seu perfil e do cara que você precisa. E deu super certo, né? Américo, você... No exército, imagino eu, não sei como é que é, imagino eu que você chegava num posto lá, o soldado batia continência pra você, o que você falava ali era a lei, se cumpria, ninguém discutia, era mais ou menos assim? E quando você chegou na segurança privada, você era inspetor, aquele cara sem boné, sem crachá... Foi o primeiro baque, né? Porque você tá dentro do EB, você vai falar, é sim senhor, não senhor, e vai ser cumprida a missão. Você vai dar as costas e o soldado, ele vai cumprir a missão. Não importa como, mas ele vai cumprir. Aqui fora não é assim. Não é, cara. E a gente nem pode esperar isso também, né? É, exerce outra coisa, né? Exatamente. Lá o cara sabe que ele tá ali pra fazer e ele vai ter que fazer. E aqui fora vai depender muito da pessoa, né? Se ele tá disposto a pagar aquele preço, se ele vai querer realmente pagar aquele preço, se ele não tá de saco cheio daqui e dali tudo, se a empresa não tá ajudando ele, e não tá dando suporte pra ele, é bem complicado. Acredito que você teve que reaprender, né? Tive que reaprender. Porque, cara, o ser humano, eu como supervisor, eu busquei muitos recursos pra me ajudar na minha profissão, que eu queria desenvolver ela da melhor forma possível e me desgastando o menos possível. Eu não sei se você lembra, nessa época que você entrou, o celular não parava de tocar, mano. Toda hora. E a gente tinha três telefones, né? Era o telefone corporativo, tinha o Nextel ainda, né? Tinha um rádio que você conversava no posto. Carregava um monte de troço. E fora o pessoal, né? Ainda tinha aquele radinho que passava aqui por cima, aqui assim. E aí chegou uma época, Américo, que o meu celular parou de tocar, porque eu consegui driblar tudo isso, entendeu? Eu busquei meios. Por isso que eu falo, cara, você tem que estudar, cara. Aí o cara, ah, mas não tem que fazer um curso de supervisor, não, não. Você não tem que fazer um curso de supervisor. A empresa pode, muito bem, te promover a supervisor. Mas aí, você vai desenrolar? Você vai saber? Você pode cortar o caminho. Se não estiver preparado... É, você pode cortar o caminho, né? Eu posso chegar até onde eu quero chegar, ter um resultado, posso apanhar muito para chegar lá, ou eu posso estudar e cortar o caminho, fazer mais fácil. Chegar melhor, né? Exatamente. Por isso que eu falo que o profissional, que ele não tem um curso de supervisor, por exemplo, ele não... Não só o curso de supervisor, ele não buscou mais conhecimento para poder desenvolver, prazo máximo dele é dois anos. Por quê? Ou ele vai ser demitido por incompetência, ou ele vai pedir conta que ele não vai aguentar. Vai suportar a pressão. Porque você não consegue obrigar ninguém a fazer nada. E aí, eu comecei a buscar recursos. Hoje, você tem curso de supervisor, tem vários cursos, não só o meu. Na minha época, eu fui buscar onde? Através dos livros, cara. Livro que trabalha a mente do cara. E aí, teve um livro que eu li e o cara falou assim, cara, você não consegue obrigar ninguém a fazer nada, mas você consegue convencer a ele. Aí, tem aquele livro, Como Fazer Amigos e Influençar Pessoas. Aquele livro, você olha assim o nome dele, você vai pensar quem é. Ah, é um livro... Não, cara. Aquilo ali é um livro de comportamento humano, cara. Que você consegue fazer com que a pessoa faça aquilo que você quer e ainda goste de você. Entendeu? Porque não é diferente você chegar no cara e falar assim, cadê o seu boné, meu irmão? Pô, nessa altura, igual o Capitão Nascimento, né? Nessa altura do campeonato, né? Nessa altura do campeonato, cara, ele só mandaleira. Outra coisa é você chegar e convencer a ele que ele precisa usar aquele boné e tudo mais. Tem cara que vai cagar, vai fazer besteira, aí você tem que usar disciplina. Mas, quando você aprende de forma técnica, você vai muito mais longe, cara. Com certeza. Não passa a perda, não passa a raiva. Sem sombra de dúvida. Não é beira fácil que o cara cagou o pau ali, ele fez merda, ou você dá logo uma porrada na cabeça? E ele entendeu o recado, ele não vai fazer de novo. Aqui fora não é assim, você tem que entender qual o problema que aquele cara está tendo. Se é um problema que está vindo da empresa, se é um problema que está vindo do cliente, se é um problema que ele está tendo em casa. Você precisa ouvir aquele cara. Até porque se você der paulada na cabeça aqui fora, você aumenta os custos da empresa, né? Exatamente. Eu sempre falo isso, cara, o cara nunca entrou desmotivado na empresa. O cara é alterado, o QRU. Mas ele não era. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho, né? Alguma coisa aconteceu nesse percurso aí que você precisa entender. Exatamente. Então tem como você ou piorar o cara ou recuperar ele. Exatamente. Ô Américo, pessoal que quer conhecer mais os veteranos aí, cara, quer seguir vocês lá, como é que faz? Busca aí no... Dá um Google aí, né? Não, eu vou colocar na descrição, o arroba lá é qual? Arroba Veteranos Forças Armadas. Show de bola. Vou colocar aqui, vou colocar na descrição. Segue o Américo lá, que o Américo logo, logo vai voltar mais aqui. Não vão gravar mais podcasts aqui. Até mesmo com a galera lá do... Do AD. Chuta que é macumba lá. Chuta que é macumba. Para a gente bater papo. Galera, nós vamos ficando por aqui. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Clique no joinha aqui, dê o seu joinha. Vê se você já clicou aqui para receber as notificações. Clique no sininho. Nós vamos ficando por aqui. A você deixamos um forte abraço. Fui. Até a próxima. Sabe qual profissional que faz toda a diferença no mercado de segurança privada? É o profissional que tem especialização em liderança. Porque todo vigilante, ele é um líder. Muitas vezes, é você, vigilante, que vai ter que dar orientações. E ter um curso de liderança e técnicas operacionais faz toda a diferença nesse mercado. E para te ajudar, hoje eu vou te dar 200 reais de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. De 247, você vai pagar apenas 47 reais. Esse curso, no seu currículo, vai fazer toda a diferença na hora de você disputar uma vaga de emprego. Vai te ajudar a chamar a atenção da empresa para te contratar. Porque toda empresa precisa de um líder. Com esse curso, vai facilitar para a empresa te escolher. Você vai poder ser um vigilante líder, um chefe de equipe, um encarregado, um inspetor. Várias possibilidades para você que faz esse curso. Então, aproveita. Agora, entre no link que eu vou deixar na descrição aqui. Você vai levar o curso Liderança e Técnicas Operacionais de 247 por apenas 47. Mas esse valor, eu não consigo deixar por muito tempo. Se você chegou atrasado, clicou no link e o valor aumentou, eu não me responsabilizo mais, ok? É por tempo limitado, são poucas vagas. Então, clique no link, aproveita essa oportunidade que eu estou te dando agora.